A Prefeitura de Juiz de Fora, com o apoio da AMAC, realizou em pouco mais de um mês a troca completa do telhado do Centro de Convivência do Idoso. Na tarde desta quarta-feira, uma solenidade foi realizada para marcar a entrega da reforma. Os trabalhos foram feitos seguindo as normas do Conselho do Patrimônio, preservando a arquitetura original, proporcionando conforto e segurança aos usuários. Os idosos do Centro de Convivência esperaram 12 anos pela reforma do telhado. Agora eles comemoram, porque as atividades não serão mais interrompidas por causa da chuva. O centro não cumpria a sua finalidade, que é acolher os idosos e desenvolver com eles uma série de atividades de caráter cultural, de caráter educativo, de caráter de lazer. O telhado agora é, na verdade, a primeira de uma série de obras que o centro vai sofrer ao longo desse ano também, visando a melhoria dos equipamentos e cada vez mais a torná-lo um ambiente mais agradável e, sobretudo, mais seguro para os idosos e idosas que o frequentam. Dona Maria Mendes participa das atividades no local há sete anos. Para ela, a reforma veio em boa hora. Muito boa. Eu adorei. A gente faz ginástica aqui e agora melhorou muito mesmo. Foi muito legal. Foi excelente. Quando estava aqui, quando estava a chuva, era tanta goteira que trabalhava a gente. Ótimo. Nós ficávamos aqui, quase tinha que abrir o guarda-chuva, porque vinha uma pingeira na cabeça da gente, estava jogando sinuca lá, a gente molhava tudo. Foi ótimo. Graças a Deus, agradeço ao prefeito, né, meu? Goteiras, mesas molhadas, cancelamento de projetos. Tudo isso faz parte do passado. Com os olhos marejados, Rosângela comemora a entrega da reforma. Bastante satisfeita, né? Era uma demanda bem antiga da unidade. Era uma situação que, quando a gente vivenciava, incomodava muito, preocupava muito, né? Porque a gente lida com o público da terceira idade e essa questão da chuva, o risco de uma queda, né? Isso é muito sério, mas muito feliz, né? Muito tranquila para a execução do serviço agora. Os usuários também, para estarem frequentando o nosso espaço, né? Era uma demanda muito antiga e que conseguimos ser atendidos. Isso foi o mais importante. O Centro de Convivência do Idoso está localizado na Rua Espírito Santo, número 434, no centro. Para outras informações, ligue para 3690-7365.